Apo o inferno, o saco cheio, quando mata bandido aparece um bando de idiotas fazendo até passeata para defender bandido. Quando mata um policial, não aparece um merda, um merda nesses países para defender a família do policial. Eu estou errado? Não aparece ninguém, ninguém para defender a família do policial. Estou cagando e andando, cagando e andando para a família do policial. Apo o inferno, estou com o saco na garganta. Apo o inferno, 13 e 10. Apo o inferno, Banestado, a melhor poupança do Brasil, 13 e 10. Muito bem.